Para um encontro tão simbólico e tão significativo. A assinatura hoje, junto com o governo Lula, a prefeitura e a comunidade, de quase 90 milhões. Nós poderíamos hoje fazer um conjunto de atos com o governo federal, com o governo do estado, com as obras da prefeitura, mas nós fizemos um recorte e deixamos exclusivamente este ato para simbolizar a volta do Brasil. E como fala o slogan, o Brasil voltou. E eu quero só convidar o motivo da nossa agenda aqui hoje para ficar aqui ao meu lado, as mulheres, com as crianças. Por favor, vá se ouvir um semicírculo. Fica aqui à frente, para não ficar as minhas fotos. Por favor. Aqui estão o Rui Costa, as moradoras da Rua de Palha, Bandaneira e Nova Itaulunia, Arias, Nova Ferrada. Ferrada, Nova Ferrada, que é a motivação dessa agenda. E eu pedi para encostar aqui, minha fala vai ser breve. Contemplado pelas falas anteriores, eu vou gastar meu tempo só para uma palavra rápida e depois aproveitar para assaltar aqui, pelo menos os prefeitos, que todos que me antecederam já o fizeram. Mas quando nós trabalhamos, em 2022, construindo tijolo por tijolo, pedaço por pedaço, o Lula sintetizou, no eslogan do seu governo, do nosso governo, com duas palavras, reconstrução e integração. Reconstrução porque nós bem sabemos o quanto o Brasil padeceu desses últimos seis anos. e integração, porque nós não conseguiremos reconstruir um país com esse poder, com essa força, sem integrar as diversas correntes de governo, federal, estadual, municipal, juntando empresários, sociedade organizada, parlamentares, poder judiciário e o Lula acerta na moça, chamando o Brasil para nos unirmos. ministro Valdez, o que o Rui falou aqui há pouco, o Rui governou com inteligência, com força, governou integrando prefeitos, sociedade, mas foi muito difícil, muito difícil governar a Bahia, sem o apoio do governo federal. teve a coragem e a força e se destacou por isso. Diversas obras, o senhor está vendo aqui duas delas, uma é essa estrada, que liga Itatuna e Leos. O Estado teve o que fazer, porque a União se furtou a fazer. Aqui, além das quase 700 casas, ele começou com 80, ele queria começar com mais, mas nem era papel dele, era papel do Estado com a União. E nós estamos aqui hoje, daqui a uns 10 meses, entregando 80 casas. Fez a economia, para dizer aos municípios, nós estamos aqui. Há uma semana atrás, o Lula chamou os 27 governadores por aquela onda violenta contra a escola. violenta contra as nossas crianças. Quando o Lula nos chamou e nos colocou na mesa, junto aos 26 outros governadores, ele podia não fazer nada, ele podia não botar um centavo, mas nos chamar e dizer, nós estamos juntos, vocês não estão desamparados. Já foi suficiente. O Lula fez isso conosco. Aqui, durante esses 16 anos, oito de Wagner, oito de Rui, o tempo inteiro, com obras, com ações, mas um gesto maior, que dizer aos prefeitos, às prefeitas, aos deputados, federais e estaduais, aos vereadores, à comunidade organizada, dizendo, nós estamos aqui. E esse ato aqui hoje é consequência, é fruto de um produto de construção. A parceria com os deputados federais, estaduais, senadores, é para isso que a gente bota o nosso nome na política. É para isso. Não tem outro motivo. Enquanto nós nos afirmamos neste lugar de política, é porque nós temos, meu ministro Rui, três características. Eu repito aqui. A primeira é coragem. Quem entra na política não pode ser covarde. nós temos que ter a coragem de tomar decisões, de assumir posturas, de fazer cortes em orçamentos quando for preciso para assumir outras atitudes. Quando é para atender o povo, nós na política temos que ter essa coragem. A segunda característica é a inteligência. E eu não falo da inteligência dos bancos da universidade. eu falo da inteligência do dia a dia, daquilo que nós aprendemos em casa com nossos pais, daquilo que aprendemos na política com os nossos amigos. Eu reconheço aqui a caminhada ao lado de Wagner, de Lula, de Rui, de Oda, de um conjunto de companheiros é que me fazem amadurecer na política. Mas a inteligência acontece assim. Nenhum de nós da política passou pelo banco da universidade para ser vereador, prefeito, deputado, governador. Isso não se aprende totalmente nos bancos das universidades. Da mesma forma que se lida de uma associação ou de uma cooperativa, a gente é jogado nesse barco e a gente se joga mesmo. Quem te quer contribuir. Portanto, a inteligência é a segunda característica e a terceira característica. Isso o nosso time tem. Isso o nosso grupo tem. Se temos coragem, inteligência, nós temos que ter humildade. A humildade para descer do céu, para saber a hora certa de poder baixar a guarda e construir um país diferente. Olha o que o Lula está vivendo. Não tem jeito. O Brasil inteiro sabe que o melhor do Brasil é Lula. E mesmo assim, e mesmo assim, uma oposição irresponsável fica procurando cabelo em ovo. Fica procurando motivações que não existem. a oposição tem que acontecer. Ela precisa acontecer para qualificar os nossos trabalhos. Mas, quando for uma atitude que ajuda a comunidade, é preciso que a oposição entenda. Então, eu quero dizer que nessa data de hoje, neste dia de hoje, a presença de dois ministros do nosso governo, de secretários secretários nacionais, de cargos importantes do governo federal, podíamos estar assinando aqui hoje qualquer coisa, mas, nós estamos assinando aqui hoje prefeito, casa, habitação. Isso é o que há de mais sagrado na vida da gente. É no lar, é na habitação que a gente cria os nossos meninos, as nossas meninas. É na habitação que se constrói a personalidade de um homem e de uma mulher. É na habitação que a gente é acolhido. portanto, a política tem que nos orientar. Eu repito o que eu falei deste mesmo teatro, há dois meses atrás. Eu tenho certeza, ministro Valdez, que o Brasil e a Bahia têm amadurecido bastante na política. Os últimos quatro anos de um governo que, para nós, é a treva. Foi a treva. Aquele homem que governou o Brasil nos quatro anos, aquilo não é coisa de Deus. Aquilo não é coisa de Deus. Ele tirou dinheiro da saúde para o tratamento de câncer. Ele cortou dinheiro para o tratamento de diálise de pessoas que têm doenças crônicas nos rins. Gente, nós temos que continuar lembrando disso, para que o Brasil não volte a esse filme. Mas eu chamo aqui ao meu povo baiano que nós precisamos levantar a cabeça e retomar tudo aquilo que, quando a gente lê, o Brasil voltou, é porque voltou com o Lula. O Minha Casa, Minha Vida, o Luz para Todos, o Água para Todos, e acima de tudo a presença firme de um governo que tem comprometimento com a esperança com a vida dos nossos jovens, das pessoas com deficiência, das mulheres, do povo preto. Por isso, eu quero aqui agradecer ao meu companheiro Rui Costa poder estar se colocando em um lugar de ajudado no Brasil. O Rui não é ministro da Bahia, o Rui é ministro do Brasil. O Rui é um ministro do Brasil que voltou. e eu tenho certeza, Rui, que o que você fez na Bahia, pela Bahia, você vai fazer ainda mais pelo Brasil. Porque você pegou uma Bahia necessitando de um bom governo, mas já bem construída daquilo que o Wagner fez. E o Brasil não. O Lula e todos nós temos boas expectativas. Ministro Maldês, nosso muito obrigado. a Bahia te acolhe quantas vezes forem preciso que você está conosco, você e seu equipe. Você vai cuidar do Brasil, mas outros convites virão para que você possa estar conosco, trazer nações. E a você, Marcos Cavalcante, você que é outro representante da Bahia lá ao lado de Rui, nós temos plena confiança do seu trabalho e de sua atuação. Os nossos deputados federais é um time muito forte. Nós temos, eu não vou provocar a senhora ninguém, mas nós temos naquele Congresso a melhor bancada de deputados federais. Eu quero lançar uma palma para essa bancada da mesma forma que nós temos na Assembleia um conjunto de deputados e deputadas que nos orgulham muito. Essa região do Cacau, do Litoral Sul, está muito bem representada. eu quero me utilizar aqui do meu papel, faz parte desse reconhecimento. Agradecer as pessoas que estão aqui, por isso eu já agradeci ao ministro Rui, ao ministro Valdez, quero abraçar e dizer, prefeito Augusto, e as lideranças de Itabundo, nós vamos precisar da coragem, da inteligência e da humildade para a gente continuar cuidando de Itabuna, do jeito que o povo de Itabuna merece. Eu peço aos nossos grupos políticos, o que nós pudermos unificar em todo do nosso projeto, eu vou trabalhar para isso. Nós não podemos gastar energia nesse momento, mas se for preciso a gente gastar tempo para poder construir uma unidade, esse governador vai fazer. E vou pedir ajuda para que a gente possa pacificar no sentido de fazer para Itabuna aquilo que Itabuna merece. O Rui já levantou aqui a bola para você sobre o tema de saneamento, esgotamento e água. Nós temos outras faltas importantes aqui para Itabuna. Eu voltarei agora em maio com as lideranças políticas para a gente poder discutir quais são as próximas ações que o nosso governo do estado vai fazer em parceria com a comunidade de Itabuna. Então, o tema da água, o tema da educação, do esporte, nós trataremos ainda em maio. Mas eu quero fazer antes disso uma provocação para que a gente possa caminhar juntos em Itabuna. Meu abraço Augusto e em nome do vereador Erasmo Ávila, presidente da Câmara, eu quero saudar todos os vereadores e vereadoras de Itabuna e da região. Uma salva de palmas para os vereadores e vereadoras. Quero saudar em nome de Sônia Fontes, todo o seu corpo diretivo da Secretaria, ela que é a Secretária de Infraestrutura. Quero, em nome do prefeito Quinho, esse quadro jovem, dirigindo o conjunto da UPP, Quinho, já fica aqui meu convite para a gente poder se encontrar essa ou na outra semana, para a gente poder fazer um plano de trabalho conjunto, tanto com o UPP quanto com a FEC. Uma salva de palmas para o Quinho, em nome dele, saúde todos os prefeitos, que eu vou citar aqui ainda. Agradecer e abraçar Valdei Volk, Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil. Muito obrigado, Valdei. Marcos Cavalcante, que eu já salvei.